As mulheres primeiro, né? Ladies first, velho. Primeiro, não, não direi a conta. Inclusive, eu não postei nenhum vídeo sobre. Mas eu fiz rapidinho. Pra eu não tomar um processo do Caio Castro, eu acho que não vai acontecer. Mas assim, se fosse numa situação parecida, vamos colocar aqui um homem, meio top, estourado, entendeu? Tipo assim, pode ser um ator global ou não, mas seja um cara top, e aí ele fala... Voz da consciência, ninguém sabe quem era, então... Voz da consciência, tem dinheiro pra caralho, é conhecido, tem fama. E aí, deixa clara essa questão de dividir a conta. Tá, vamos lá, então. Um cara me perguntou a mesma coisa. Falou assim, ah, Cátia, mas se ele te convidasse pra sair, você não dividiria a conta com ele? Lógico que eu não dividiria a conta. E aí vai o contexto do porquê. Primeiro, são vários pontos nisso, né? E não são todos polêmicos, todos eles são embasados, sabe, em algo. A primeira coisa... Não tem nenhum polêmico mesmo? Tem algum, vai. Ó, o primeiro deles, um homem, vai, que é homem de verdade, quando a gente fala de questão de energia masculina e de energia feminina, quando a gente tá falando nesse aspecto de que o homem, ele é responsável por gerar segurança pra mulher, e lembrando muito aqui que segurança, ela não tá linkada exclusivamente ao dinheiro, porque existe a segurança emocional, existe a segurança física, mas também existe a segurança financeira, sabe? Partindo desse pressuposto, um homem, tendo noção desses conceitos, um homem de verdade, ele tinha que se sentir feliz por poder prover algo para a mulher com quem ele decidiu sair, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, assim, as mulheres, no geral, elas gastam infinitamente mais do que os homens, existem diversas pesquisas que comprovam isso. Ai, Cate, mas eu me arrumo muito, vou no salão todos os dias, eu sou homem, tudo bem. Existem exceções, mas o padrão não é esse, sabe? Então, ai, você acha que a mulher, ela tá sendo interesseira por ela ir num, sei lá, sair com uma pessoa que tem muita condição e ela não pagar a conta? Existem mulheres e mulheres. Existem mulheres interesseiras? É lógico que existem mulheres interesseiras. Só que existem mulheres também que elas simplesmente só estão assumindo o papel da mulher de eu não vou pagar a conta. Se você é mulher e você quer pagar a conta, fique em paz, tá bom? Mas o que eu tô falando é que eu, Catarina, não pagaria primeiro por esses fatores e segundo, porque assim, quando você vai, seja principalmente no primeiro encontro, mas quando você vai no segundo, num terceiro encontro, eu, por trabalhar com homem, eu sei que o homem, ele se sente muito bem quando ele pode dar aquilo pra mulher, sabe? Eu sei que ele se sente feliz e eu sei que, cara, se ele não pudesse, porque assim, se fosse uma pessoa de baixa condição, por exemplo, vai falar assim, ah, eu não posso, Cate, eu não tenho condição de jeito nenhum. eu entender, sabe? Até porque, pô, a pessoa não tem condição, eu não vou obrigar, vou colocar uma arma na cabeça dela e falar assim, não, você vai pagar, porque você é homem, não. Não é isso. Vamos lá descer no banco do braço, vocês vão fazer um empréstimo. Você paga essa conta. Não é desse jeito. Mas quando a gente fala de papéis de homem e da mulher, eu acho que tanto a mulher se sente mais feminina e mais, tipo, cuidada, tudo isso, quando o cara paga a conta e o homem, ele se sente mais másculo e gerando mais segurança dentro daquela relação quando ele consegue pagar a conta. E aí, quando eu falei sobre isso, né, e outra coisa também que foi discurso dele, tá, não vou falar, mas foi discurso dele, ele falou assim, porque eu não gosto de ser obrigado, sabe? Ele falou assim, ah, eu pago numa boa, mas eu não gosto de ser obrigado. Eu, porque eu acho que eu não, ah, ele falou assim, porque eu não tenho que nada, foda-se, ele falou alguma coisa assim, eu não tenho que fazer nada, alguma coisa nesse gênero. E só que, qual que é a questão aqui? Você tem que sim as coisas. Quando você é adulto e quando você é homem, quando você é adulto e você é mulher, você tem que sim muitas coisas. Porque, por exemplo, se eu não trabalhar, você tem que trabalhar pra ter dinheiro. Você tem que ser um homem de valor pra ter uma mulher de valor. Você tem que ser uma mulher de valor pra ter um homem de valor. Então, você tem que sim muitas coisas. A galera, hoje em dia, vive numa síndrome do Peter Pan infinita, né, de tipo, não, eu não tenho que nada. Aí, a pessoa quer ser infinitamente criança pra sempre, não é assim que as coisas acontecem. Aí, quando eu falei isso, veio um garoto, né, eu escrevi isso muito rapidamente no story, aí veio um garoto debater comigo. e sempre quando vem gente debater comigo, eu debato. Aquele garoto de 12 anos que tá ali atrás do computador. E que não paga conto. 12 mais 12 mais 12. Pior que nem era. 12 mais 12 mais 6. Eu acho que era um cara, assim, tipo, de bolo. Já tinha vindo trocar ideia de debater uns assuntos mais polêmicos assim comigo. Ele falou assim, não, cara. Mas qual parte que ele se deu? Ah, ele é um debatedor recorrente. É, ele é recorrente. Manda um salve pra ele, pra ele comentar. Eu acho que ele tá até aqui. Salve. Se tiver, fala aí no superchat. ele vai mandar, com certeza. Tem nome? Não vou falar, né? Mas eu lembro dele. E aí... Ele sabe quem é, né? Ele sabe quem é. Ele chegou pra mim e falou assim, veio um monte de coisa falando. Ele, nossa, Cate, mas eu entendo tudo isso de energia feminina, de energia masculina. Só que as mulheres, olha isso, as mulheres não dão espaço pro cara ser esse cara que paga a conta. E eu falei, você está certo, realmente. Tem mulher, e na grande, a gente falou isso da outra vez, que a gente tá criando, hoje em dia, cada vez mais, mulheres que não se permitem ser cuidadas pelos homens. E aí, eles constroem esse hábito de, tipo assim, vou deixar ela fazer tudo. Entende? E aí, ele pontuou isso, né? Eu falei pra ele, realmente, você tem razão quanto a isso. E aí, ele falou assim, ah, Cate, mas a gente só paga a conta, vamos lá pra problemática, a gente só paga a conta pra quem vale a pena. E aí, o que eu falei pra ele? Eu falei assim, tá bom, mas você acha realmente que um cara inteligente, partindo desse pressuposto, que pode ter infinitas opções, ele não fez uma pré-avaliação de uma mulher antes de sair com ela? Processo seletivo. Sabe? Um processo seletivo, se você levou pra um encontro, pra um date, uma mulher que você acha que não vale a pena pagar a conta por ela, o problema não tá nela, o problema tá em você, que foi burro lá no começo. Entendeu? Então, ah, Cate, a gente tem que ser seletivo com as pessoas que a gente leva pro restaurante? É lógico, porque você não tá gastando só dinheiro, você tá gastando dinheiro, tá gastando tempo, tá gastando energia. Entende? Então, a minha opinião sobre isso tudo é que homens pagam sim a conta por causa desse biólogo todo. Desses três pontos que você colocou aí. Exatamente. Tá, então, na sua visão, homens pagam a conta. Ok, beleza.